Tá bonitão, viu? Sério? Estiloso você, hein? Foi pra combinar com a camisa vermelha. É, gostei. Eu tô vendo aqui. Até olhar de perto. Ó. Ó. E esse... Ei, catarata. Ai, cheiro. Estrema. Cheiro? Que cheiro? Não, nada não, né? Cheiro. E aí? O que você tá fazendo? Espera, homem. Ei, caralho. Olha aí dentro. Ei, pare. Pare. Meu Deus. Pô, vai ter festa hoje, viu? Aqui, ó. Eu tô... Ei, não é possível, não. O que é isso? Ei, tá... Ei, o cofre... Nara! Eu abri o cofre... Tá abrindo só, homem. Sem gosto, bom? Brincadeira sem graça. Ai, não. Eu não, velho. O que eu vou fazer com esses meninos, cara? O pior é que ele me chama. O que eu faço? É isso.